Clássico 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 Tchau. 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 Jovem. Tchau. 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 Sabe que ele é amado por todas as announcedrundes on the list. Tchau. Quero dizer que tem uma pessoa que já ganhou uma camiseta especial aqui, Natalie Guizzi, você ganhou uma camiseta da DNBB Records, fora do sorteio, e olha, Não sei o que você fez aí Curtiu, participou, não sei o que você fez O nosso amigo aqui da DNDB Deu uma camiseta extra Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query Tchau. 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 Ah, é clássico. Tchau. Quem não sabe está sabendo agora. Chama na emoção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.